Então, vamos começar já direto, assim, sem mais delongas, no quê? No Atos. Atos. E a pergunta de um milhão de dólares pra você, Renan. Quem foi que escreveu o Atos, Renan? Lucas. E aí, se você quer viver Atos, você já leu Atos alguma vez? Já. Já? Tem histórias fantásticas, né? Grandes coisas, grandes conversões e grandes milagres, tudo isso. Se a gente quiser viver Atos, o segredo é a intimidade com Jesus. É passar o tempo que os discípulos passaram, ter o Espírito Santo. Então, a gente quer fazer grandes coisas, né, Rafaela? Você quer chegar na escola, você ficar em pé no banquinho lá e pregar pra todo mundo se converter. Faz muito isso. Deveria fazer, mas é resultado de três anos de intimidade com Jesus. Faz sentido isso? Não. É o que a gente vive, né? RIP, reunião da igreja primitiva, é a reunião que eles faziam. É a igreja de Atos. Então, a gente... É o que realmente a gente vive hoje. Jesus passou 40 dias com os discípulos antes de subir ao céu de novo. Morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos e depois subiu. E se a gente quiser ser poético, do mesmo jeito também que Moisés passou 40 dias lá no Monte Sinai, né? É interessante que a velha aliança, a antiga aliança, foi 40 dias depois. E agora a nova aliança com Jesus, são 40 dias com os discípulos também. Tudo uma simbologia. Tudo uma simbolismo. Tudo apontava Jesus. Então, você agora, Rafa, com a sua voz quase que infantil, versículo 4. Em um desses encontros, ele disse que não deixasse em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles em cumprimento da promessa do Pai. Um assunto que a gente tinha discutido antes. Essa Bíblia sua é legalzinha, né? É aquela Bíblia que... E aí, mano? Jesus falou, e aí, mano? Beleza? Tamo junto nessa esvarezinha de hoje. É o espaço que tem que ter, né? Nova tradução na linguagem dos humanos. É isso aí. Quando a gente não sabe pra onde ir ou o que fazer, que era o caso dos discípulos, o que a gente deve fazer é o que eles estavam fazendo, continuar orando. Eles permaneceram juntos orando, esperando alguma coisa que Deus faria. Durante a esperadação de Deus, a oração é o único caminho seguro. Então, se você não souber o que fazer... Faculdade, fazer o quê? Tô querendo engenharia ambiental. Tô querendo, porque não tem certeza ainda. É. Se você não tem certeza, se renda a Jesus, ore e pergunte. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro. Tô querendo engenharia ambiental.